Gente, mais uma dica de raças e rações, uma das comidas preferidas deles é o capim. Olha que lindo, né, do capim? Olha o olho dela. Olha só isso. É uma das comidas preferidas. Esse aqui é peruano, esse aqui é abacinho. Olha que lindo. É peruano esse. Bicinho. Bicinho. Inglês. E o capim, que é uma das principais comidas. Não se esqueçam, gente, de se inscrever nesse canal. Raças e rações. Não se esqueçam, gente, de se inscrever no canal. Esse jacumeiro, ó, tá cansado de jacumeiro. Inscreva-se no canal, não se esqueçam. Raças e rações. Bom, hein, desespero. E é por trás. Perações.